Vai na Fé, últimos capítulos. Sem fotos aqui, mocinha. Jennifer e Rafa estão muito perto de descobrir uma prova contra a Thel. Eu tenho fé que a gente vai conseguir encontrar pelo menos uma nota fria. Corfeu falou, isso finalmente vai acabar. Hoje, o Rafael, seu filho. Ele e aquela outra moça que é sua filha também, né? Eu peguei os dois fuchicando naquela sala onde ficam os documentos antigos. Vai na Fé. Vai na Fé.